E eu vou convocar o palco aqui também, João Couto E eu vou convocar o palco aqui. 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 Se recorrer Ai, eu aceito uma surpresa Só não vou botar a mesa Pra quem não quer mais jantar Bora falar Vamos para o terceiro, obrigado E agora? Renato da lata Renato da lata